Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Rio do Oeste Categoria Aspirantes e Titulares Esporte Clube Verde Vale contra a equipe do Santo Antônio Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Rio Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Rio Campeonato Municipal de Futebol de Thiago Campeonato Municipal de Futebol de Feature Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Rio Campeonato Municipal de Futebol de Futebol de etcetera E aí 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 E aí